O ministro das cidades, Alexandre Baldi, assinou a autorização para contratar as unidades habitacionais. No total, vão ser investidos 55 milhões de reais na construção das novas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, com renda até 1.800 reais e que conta com o subsídio do governo de 90% do valor do imóvel. Vão ser beneficiadas 528 famílias do Distrito Federal. Para o ministro das cidades, esse é só o primeiro passo para as novas ações do governo na área de habitação em 2018. A busca de que nós possamos promover as contratações, reduzir o déficit habitacional, gerar emprego, promover renda e, fundamentalmente, que a gente volte a nossa economia a um ciclo virtuoso. Fundamentalmente, gerar aí os sonhos da tão esperada casa própria pelas famílias brasileiras. Desde 2009, já foram entregues mais de 3 milhões e 600 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Só no ano passado, foram 390 mil e a expectativa para 2018 é que sejam contratadas 610 mil unidades habitacionais em todo o país.